E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta na nossa série de Lego, Super Marvel, Vingadores e bora lá continuar, pessoal. Estou aqui no laboratório com o Capitão América e junto com o Homem de Ferro, beleza? E é isso aí, galera. Vamos seguindo porque, né, tá cada vez mais insano isso daqui, beleza? Vamos lá, Homem de Ferro. Começa assim já, ó. Boa. Beleza, vamos pra lá, ó. É pra lá mesmo, né? O que temos aqui? Tá. Vou jogando aqui com o Homem de Ferro, gente. E é nóis, hein? Opa, tem alguma coisa ali já, hein? Se eu não me engano... Hum, quem pode usar isso daqui mesmo, velho? Não é o Homem de Ferro, né? Não lembro quem é. Deixa eu ver. Ah, tá ok. O Thor. O Thor pode usar. Mas beleza, pessoal. É pra esse lado que a gente tem que vir. Epa. Vamos nessa, beleza? Uou, aí sim. Ok. E agora? Ok. Ok, galera. Tem algo por aqui. Vamos ver. Vamos tentar achar algumas peças aqui. Porque a gente tem que andar nesse jato, né? Eita. Opa. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Mais um aqui embaixo, certo? Certo. E aí? Opa, opa. Pera aí. O que é isso, velho? Tem alguma coisa aqui, gente. Pera lá. Ah, é o arco do... Do maluco aqui, não é? Tá. Ai, como que eu tirei dali, velho? Vamos lá. Mas não sai. Pera aí. Eu tenho que fazer outra coisa, provavelmente. Vamos ver, né, gente? Vamos começar aqui quebrando tudo. Ahn... Tá. Não é isso que eu queria fazer, não. Mas de boa. Eu queria trocar de personagem, gente. Como que eu faço? Tá. Deve ter outra coisa pra cá também. Aqui deve ter outra peça pra gente achar. Ó, deixa eu ver. Ou não. Ou não. Deixa eu ver se tem algo pra quebrar. Pera aí. Isso aqui não quebra, velho? Sério mesmo? Capitão América. Vamos dar um jeito aqui, então. Talvez quebrando isso. Beleza. Não, por enquanto não, né? Ô, seu mula. Vai lá. Gente, tem alguma coisa aqui, ó. Que eu tenho que fazer aqui. Ah, tá. Era só pegar, gente. Que loucura, hein? Vamos lá entregar pro gabinhar arqueiro, galera. Que doido, velho. Eu querendo destruir o arco dele, velho. Era só chegar lá e pegar, né? Beleza. Toma. Obrigado. Tenho traje? Tenho. Então vista-se. É isso aí. Boa, garoto. Agora sim, hein, galera. Vamos lá. Alá médica. Eu tenho que vir pra cá. E o traje? É esse mesmo? É esse mesmo, né? Vamos que vamos. Aeroporto aviões da Shield. É isso aí. O salto dela é muito mais insano, né? Ó. Aí sim, hein? Caraca, velho. Eu vou pra um lugar longe, hein? Que loucura. Aê. Sala de controle. Peraí que é pra esse lado. Calma lá. E aí, pessoal trabalhador. Dá uma licencinha porque... Estamos em uma missão muito importante, não é mesmo? É aqui, ó. Nem usam meias. Que loucura. Como assim, velho? Beleza? Estamos aqui fora, galera. Aí sim, hein? Vamos ver. Não, não, não. Nossa, gente. Eu voltei, velho. Não era pra fazer isso, velho. De fato, não era pra fazer isso. Tá, vamos lá. De novo. Eita, nós. Foi a primeira coisa que eu vi ali. Eu acabei apertando por impulso, né, gente? Então, de boa. Vamos voltar. Voltar porque é rapidão aqui, né? Não dá nem pra olhar pra cima, mas se desce... Vocês iam ver o quão é perto isso. Beleza, pessoal? E pra esse lado... Aham. O que temos que fazer aqui, ó? Peraí, já vamos quebrar tudo, velho. Talvez pilotar o avião? Quem sabe, né? Aê. Isso aí, arqueiro. É ele que pilota, galera. Boa. Vamos lá. Qual são? Não. Você foi o maior homem que conheci. Você será vingado. Vou reunir os vingadores e você será vingado. Qual são? Hã? O sistema de comunicação está funcionando de novo? Oi, pessoal. Tudo bem? O aeroporto de aviões está encalhado, então você está meio por conta própria, Control-Lock. Ah, foi mal. Ah, tente não danificar o Quinjet, ok? Ok, beleza, hein? Que coisa, não, gente. Que coisa. Todo mundo estava ouvindo o que ela estava falando. Senhor, desliguei o reator ARC. O cubo já é autossustentável. A barreira é energia pura. É impenetrável. Sim, entendi. Plano B. Senhora, a Mark 7 não está pronta para o lançamento. Não temos tempo. Esqueça de usar os giratórios. Eita, nós. Por favor, diga que vai apelar para a minha humanidade. Na verdade, eu pretendo ameaçá-la. O que tenho a temer? Os Vingadores. Eu tenho um exército. Nós temos um Hulk. Como seus amigos terão tempo para mim? Se estão ocupados lutando contra você. Costuma funcionar. Não é incomum. Jarvis, acionar! Grande armadura do Homem de Ferro. Aí sim, velho. Aí sim. Olha que show, velho. Boa. Tá bom. Exército. Nossa, Thor. Desligue o Tesseract ou eu vou destruí-lo. Você não pode. Não há como parar agora. Só existe a guerra. Que assim seja. Nossa, gente. Que loucura, velho. Eu vejo. E agora, pessoal? Vou jogar acho que com o Thor, primeiramente. Vamos lá. Ok, ok. Eu tenho que... Eu só tenho que desviar, né, gente? É isso aí. Ok. Não, 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 não. Que isso? Ele tá vindo pra cima, velho. Nossa, boa. Ainda bem que porque o negócio tava ficando difícil ali, hein? Vamos lá. Ai, caraca. Me ferrei. Calma. Eu sou poderoso. Calma. Não, não posso, velho. Cuidado. Eu não consigo atacar ele, gente. Olha isso, ó. Cadê meu martelo, velho? Ai, caraca. Ferrou, hein? Será que eu posso ir indo pra frente? Posso, né? Nossa senhora, ferrou muito. Ferrou muito, velho. Caraca. Olha isso. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Aí sim. Boa, garoto. Vamos lá. X. Boa. É nóis, hein? Poxa, tô batendo bem nele, hein, velho. Vamos. Vamos. Boa. Aí sim, hein, pessoal. Aí sim, hein. Pra onde que eu jogo ele, velho? Toma. Seu vacilo. Ferrou. Caraca, gente. Olha, eu tô pilotando a nave, gente. Aí sim, hein. Boa. Que louco, gente. Vamos destruir todo mundo aqui, ó. Esse exército, velho. Não vai... Aqui não vai não, né? Não vai não. Tem oito ainda, ó. Aqui, ó. Esses aqui, ó. Cinco. Beleza. Caraca, eu não acertei, velho. Faltam quatro só. Aqui embaixo. Boa. Três, dois. Já era. Me destruíram. Mas eu consegui. Eita, tem mais agora, velho? Sério mesmo? Parece que eles tão me seguindo agora, gente. Que viagem é essa? Ah, eu posso vir desse lado também, ó. Boa. Vamos lá, vamos lá. Quantos que são aqui? Quantos? Beleza. Nossa, gente. Aí sim, hein. Show de bola. E agora é com nós. É com nós, hein. Beleza. Eu tenho que vir pra cá, né? Não dá. Eu tenho que destruir a galera primeiro aqui. Boa. Olha o tiro triplo já, ó. Esse tiro é insano demais, né? Beleza. Falta pouco. Nossa. Me destruíram. Droga. Calma aí, calma aí. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Eita, nós. Boa. Calma lá, calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Aproveita, velho. Aproveita, vai. Que isso, mano? Boa. Vamos, Thor. Você é mais forte do que isso, mano. Beleza. Calma lá, hein. Falta pouco pra derrubar ele. Vamos lá, vamos lá. Não dá? Não dá pra bater nele ainda? Não dá, né? Beleza. Vamos destruir mais naves aqui, gente. É o jeito, né? É o jeito. O negócio tá correria total, galera. E é sempre assim, né? Se eu virar pra trás, os carinhas vão andar de frente comigo, né? Beleza. Ok. Tem mais. Ó, a galerinha tá vindo aqui, ó. Não é aqui, ó. Uou. Boa, garoto. Aí sim. Aqui embaixo. Foi, foi, foi. Nossa, me dibraram, galera. Que isso, hein. Ó, ó. Ah, não. Aqui eu pego, velho. Aqui eu pego, hein. Boa, garoto. Vamos lá, hein. Vamos lá, Thor. Boa. Aí sim. Oh, 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 caramba. Vai morrer, Thor. Tá louco? Ele vai acertar o próprio amigo, velho. Vamos voltar, Thor. Volta com força total. Beleza. Vamos lá, galera. Aqui a concentração tem que matar todo mundo, gente. É uma loucura isso. Daqui a pouco a gente vai jogar com o Hulk também e com o Capitão América. Na batalha corpo a corpo vai ser louco demais também. Beleza. X3, galera. X3, o negócio embalou muito bonito aqui, ó. Só não posso, né, destruir essa nave agora, velho. Afinal, o X3 é muito bom. Beleza. Ok. Tem uma galera atrás de mim, ó. Nossa. Boa, garoto. Boa. Aqui, aqui. Beleza. Atrás de mim, velho. Atrás de mim tem. Tem que eu tô vendo. Beleza. Vamos vir pra esse lado agora. Nossa, isso tá difícil demais, galera. Difícil demais, ó. Ó, agora eu vou pegar todo mundo, hein. Lá em cima, lá em cima, ó. Boa, garoto. Boa. Vamos lá, né, velho. Ô, Thor, qual é, velho? Eu não entendi qual é a estratégia de batalha aqui, velho. Só isso. Porque ele não leva dano aqui, né, galera. Ó. Ou leva. Acho que agora tá levando, né. Sei lá. Boa, boa. Vai, velho, vai. Essas capangas aqui são muito chatos, gente. Na moralzinha, hein. Beleza. Beleza. Coraçãozinho pra nós, gente. Aí sim, né. Vai pra cima. Boa. Pô, velho, mas ele chega aqui e faz isso? Aí sim, hein. Beleza. Nossa, vamos lá. Ah, meu Deus, esse capanga. Opa. Olha o seu redor. Acha que essa loucura vai acabar com você no poder? Sentimento. Caraca, olha quantas flechas. São armas? Ah, são flechas, né. Boa, hein. Hum. Tá vendo isso? Eu vi. Mas ainda não acreditei. Cadê o Ben? Ele já apareceu? Benner. Temos civis presos aqui. Dock. Estão vulneráveis lá embaixo. Os titauros estão em toda parte. Encontre e resgate todos os cidadãos presos na área. Ok, galera. Isso aqui vai ser difícil, velho. Cadê o Hulk, gente? Cadê, velho? Cadê? Peraí, galera. Eu vou jogar com o Capitão América aqui, né? Com certeza, velho. Pô, demora muito pra derrubar um cara, velho. Boa. Tá bom, tá bom, velho. Vamos lá salvar essa galera, ó. Oh, caramba. Sai de mim. Aqui tem que ser uma agilidade, né, galera? Cada um pega um, né? É isso aí, ó. Oh, cada um pega um, mano. Peraí, peraí. Ah, ok. O arqueiro que vai ter que ser pra destruir isso daqui, né? Vai, 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 vai. Salva. Boa. Forasteiros? Como assim? Peraí que tem coisa aqui, hein, galera. O que é isso? Uou. Lá, Capitão. O que temos que fazer aqui, velho? Não sei, hein. Vamos ver. Boa. Ah, bom, galera. Errei o pulo, literalmente, né? Vamos voltar lá rapidão. Foi. Vamos lá. Beleza. Beleza. Aonde? Toma. Vacilo. Oh, e esse aqui não dá pra destruir, não? Boa. Pô, se eu dirigir essa parada aí vai ser muito louco, gente. Aí sim, hein. Vamos lá. Vai, 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 vai. Derruba ele, caramba. Finalmente. Boa. Nossa. Bom, é nóis. Opa, a parada tá ali. Deu alguma coisa certa, né, velho? Beleza, beleza. Vamos lá, constrói, maluco. Constrói. Constrói que é nóis, hein. O que é isso, velho? Tá, eu não faço ideia o que seja isso. Mas tudo bem. Vamos lá, tem peças por aqui. Ai, caraca. Cadê, cadê, cadê? Ok, aqui. Achou alguma coisa? Pô, esse aqui não é o Homem de Ferro que destrói, não? Ah, o Arqueiro também? Tá ok, vamos lá. Gavião Arqueiro também pode destruir isso, né, gente? Boa. Vamos lá, vamos lá. Ah, vai funcionar assim. Boa. Ah, agora não, né, seus malas. Nossa, o maluco me destruiu, gente. Beleza, já sei como funciona aquilo lá. Se eu quiser matar essas malas aqui, tá difícil, hein, galera. Olha isso. Ô, esse foi bacana, hein. Tá, vamos lá. Toma. Toma. Vai sozinho, né? Boa, hein. Boa. Pizza. Com certeza, né, velho. Já chego aí. Beleza. Vamos lá, vamos lá, Arqueiro. Uou. É nóis, hein. Conseguimos. Obrigado. É a última vez que eu tomo ônibus. A culpa não é do busão, né, gente? Não é. Tem mais cinco pessoas que a gente precisa resgatar. E é isso aí, né, pessoal. Vamos caminhando, porque eu nem sei onde é. Será que é pra cá? Talvez, né? De qualquer forma, eu vou vir nesse sentido, ó. Tem alguma coisa aqui. Não. O que será isso? Ah, é um colecionável só. Beleza. Capitão América. Vai lá. Nossa, velho. Ele não apaga fogo, gente. Pera aí, né? Beleza. Mano, não tô conseguindo, gente. Aê, agora sim, né? Calma, calma. Eu tenho que apertar o B antes. Boa, garoto. Tem alguém ali, não tem? Eu achei que tinha alguém por aqui, gente. Não tem. Então tá bom, né? Tá. Apagar o fogo. Tem alguma coisa aqui que eu não sei quem é que quebra isso. Deixa eu tentar. Não. Calma lá. Velho, eu acho que deve ser o Hulk, né, gente? Sei lá. Então tá. Não tem nada aqui. Vamos que vamos. Ih, velho. Mas não tô achando o resto da galera? Deve ser pro outro lado, né, pessoal? Vamos vir pra cá, ó. Tem muito fogo aqui. Eu não sei se tem alguém por aqui. Eu acho que não. Mas de qualquer forma, eu tô apagando, né, galera? É nóis, hein? Foi. Ó, eu acho que tem alguma coisa aqui. Mas deve ser item colecionável. Então não vale a pena não, né? É. Isso realmente não vale a pena. Ah, achei. Achei uma galera ali. Boa. Beleza. Achei alguns ali naquele vidro. Deve tá todo mundo junto aqui, não tá não? Pelo menos dois estão aqui, né? Como que eu quebro isso, velho? Tá. Hum, como que eu vou entrar aqui? Calma lá. Muito bom. Ai, obrigada. Achei que ia ficar de manequim pra sempre. Beleza. E foi só um, galera. Achei que tinha sido dois aqui, mas foi só um. Tá, temos que achar os outros, né, gente? Mas realmente eu não sei onde estão. Vamos procurar. Ah, sai fora, velho. Calibragem cognitiva. Beleza. Bom, deixa que o pessoal se vire. Eu vou meio que correr um pouquinho aqui, galera. Vamos lá. Se bem que tinha uma moeda ali, talvez seja ali. Mas tem aqui também, ó. Sai, 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 seus malas. Sai fora. Toma. Aqui tem um, né? Tem dois aqui, ó. Tá, peraí. Tem que ser com a... Com ela, né? Eu acho. Eu acho que a gente vai ter que achar algumas peças aqui, galera. Não tenho certeza. Nossa, o cara é loucão, gente. Que isso, hein? Aê. Vamos achar peças. Dá sim, só espera um pouco. Beleza. Eita, nóis. Ali, ali, ali. Boa. Aqui. Boa. Aqui. Beleza. Beleza. Agora, com o gavinho arqueiro, a gente consegue, né? Vamos lá. Boa, garoto. Foi só um, galera. Falta uma pessoa ainda. Não sei onde está. Vamos lá. Nossa, gente. Ah, tá ali, né? Já começa com esse daqui levando uma surra, né, gente? Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ah, ela é invisível, mas ela não passa pelo fogo, não, né? Vamos lá, capitão. É nóis, hein? Ah, dá licença aí também, né? Boa. Beleza. Aqui tem que ser na brutalidade, né, galera? Beleza. Tem mais uns caras ali, velho. Toma. Pô, uma escudada mata eles, velho. É fácil assim. Beleza. Nossa, me ferrei. Pera aí. Cara, só está o Capitão América aqui. Cadê o resto, velho? Vamos lá, pessoal. Vamos para a luta aqui, ó. Vamos lá, Gavião. Beleza. Nossa, na cara, hein? Boa. Eu acho que estamos livres aqui agora. Beleza. De nada. Deixa eu ver o que é isso. Atraímos ele. Qual o segundo passo? Boa pergunta. Boa, Thor. O que está vendo lá em cima? O campo ao redor do cubo é impenetrável. Thor está certo. Temos que lidar com esses caras. Como fazer isso? Como equipe. Beleza, pessoal. Tem mais Chitauri aqui para enfrentar? O aeroporto de aviões ainda está inoperante. Então vocês terão que segurar o exército de Loki sozinhos até conseguir... Ok, aqui é para salvar, né? Sinto muito por isso. Tenho assuntos pendentes com o Loki. Jura? Entra na fila. Chega. Loki vai nos manter no foco da luta. É disso que precisamos. Sem ele, essas coisas podem sair do controle. É. Mas, bom, galera. Seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui porque eu acho que já ficou bem longo, tá? Espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo, provavelmente, a gente encerra esse daqui que é basicamente o filme dos Vingadores 1, tá? E vamos ver como é que vai ser. O Hulk não apareceu ainda. Não jogamos muito com o Homem de Ferro, então o negócio aqui vai ser louco, beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram, não esquece do like, do favorito. Um grande abraço. Valeu e fui!